Mais assim, mais ainda Mais assim, mais claro, se o que houve certo Eu já nem sei se estou longe ou perto Chamo o teu nome e tu não estás Não sei se vou para a frente ou para trás Esses bracinhos no ar e o Estela é mal Para me saudar, mãe E para mim tudo, meu pai Quando a saudade vem Vem quando me veem e vou Quando a saudade vem Quando procuro em ti a calma Quando a saudade vem Ela nem culpa nem a minha alma Quando a saudade vem E os bracinhos Contra a ti a me sinto só E já no fundo brinco quem ficou Sinto em meu peito a dor e o frio O que o pote se produzi A estrada sentiu-me certo E eu já nem sei se estou longe ou perto Enche o teu nome e tu não estás Não sei se vou para a frente ou para trás E já no fundo brinco quem fica Quando a saudade vem Tudo em ti, ai calma Quando a saudade vai Eu mando e compro em minha alma Quando a saudade Somos nascidos Eu mando e compro em minha alma Eu mando e compro em minha alma Eu mando e compro em minha alma Quando a saudade vai Eu mando e compro em minha alma Quando a saudade vai Eu atorto e te grito a calma Quando a saudade vai Eu mando e compro em minha alma Quando a saudade vai Eu mando e compro em minha alma